Música Ai que vontade de ir pra praia Já passou Tá piscando, tá gravando, moleque Vem com nós Itaiaem, só moleque louco Itaiaem Só moleque louco Itaiaem Só moleque louco Partiu praia Esperava isso, cara Fica mais coladinho, Luquinhas Ontem o Cristian bateu no muro Ele foi subir na calçada Subiu pelo Tinha tipo Água, mas tinha mato, entendeu Tava tudo molhado Aí ele foi subir a calçada, bateu no muro Não bateu no muro ontem? Bateu no muro Ih, moleque Ih, moleque A zica Ó o solzinho Ó a prega dela Nossa, moleque Ó o bagulho tá chave, pai É rapaziada, o bagulho tá da hora, hein, mano Só moleque louco aqui Tá, já Cortando o giro, pai A zica Ó os B.O. ali, mano Ó os B.O. ali Hein, hein, hein Rachinha, tá ali na frente, vai Vai, 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 vai Rachinha Segura, segura Assim, mano O bagulho não fria não, parça Tem muita Tem muita areia Tava de segunda, parça Tava de primeira e se esticou pra segunda Vou cortar a giro do lado dele Vou ler na praia, moleque Vai parar aqui? Deixa eu ver Vou parar um pouquinho aqui E já volto, rapaziada Fazer um burnout na areia Vou passar um pouquinho pra trás É, cara Você tá indo pra frente, né É, rapaziada Agora nós vamos fazer um burnout Na areia da praia, hein Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Oh, meu Deus. É, vão cair, não tá aí, vai filmando aqui Aí tá, filmando de longe assim, que eu vou apontar Sim? É É, vão cair, vão cair, vão cair, vão cair, vão cair, vão cair É, vão cair, vão cair, vão cair É, vão cair, vão cair, vão cair É, vão cair, vão cair É, 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 vão cair Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma